Jornal da Manhã Entrevista Oito e três em nossos estúdios recebendo com muita satisfação doutor Acácio Aparecido Leite, delegado do oitavo DP aqui de Sorocaba Bom dia doutor Acácio, como que o senhor tá? Bom dia Rosana, bom dia Kiko, bom dia nossos ouvintes, tô bem graças a Deus e vocês? Primeira vez aqui né doutor? Aqui no nosso estúdio, que aliás muito bonito, muito funcional, pela primeira vez Obrigado doutor Gustavo O Gustavo é o titular do oitavo distrito policial na Zona Norte A gente fala, é uma cidade né doutor Acácio? Ah, dimensões de uma cidade Nós temos, pra você ter uma ideia aqui, que nós temos um movimento cartorário O que que é movimento cartorário? São os papéis, boletins de ocorrência, inquérito policial Maior que algumas seccionais aqui do The Intercept Ou seja, o nosso distrito tem mais movimento que, se não me engano, duas das seccionais aqui de toda a nossa região Então é muita gente, é muito trabalho, mas eu tenho uma equipe dedicada, graças a Deus Vou pedir pra nossa equipe conectar o Urbano Martins, que gostaria de participar desta nossa entrevista Agora, há muitos, em período de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa O que que mais aconteceu de golpes, doutor Acácio? Até pra gente orientar a população Olha aqui, que a gente vem observando assim São, é o momento Então no auge da pandemia, você tinha, por exemplo, o golpe da pesquisa da pandemia Pesquisa do Covid O cidadão entrava em contato com o seu celular Ele fazia algumas perguntas, muito orientado, muito sério E ao final pedia que você digitasse um código para validar a pesquisa Na verdade, era um golpe Ali ele pegava todos os seus contatos do WhatsApp, todos os dados do seu celular E a partir de então, fazia uma devassa, principalmente nas suas contas bancárias Agora, pro final do ano, nós tivemos um aumento nos estelionatos envolvendo plataformas de compra A questão da pandemia também, veja, até onde chega As pessoas acabaram gastando menos Tinham mais dinheiro, queriam quitar suas dívidas Então nós tivemos, por exemplo, um auge do golpe do falso boleto A pessoa entrava na internet, por exemplo, com um banco, uma financeira para quitar o seu carro A minha amiga teve uma situação dessa Por sorte, ela conseguiu ir no banco e não completar a situação É raro, é raro É uma seguradora, uma empresa, se dizendo passar pela credora Isso, isso Dando um desconto considerável, né? E emitindo um boleto Aí ela percebeu, quando ela tinha feito a transferência do golpe Ela conseguiu, no banco dela, suspender a transferência Foi raro Outro golpe muito observado também, do falso leilão, né? Pessoa com aquela ânsia de trocar o carro, de empreender, por exemplo Nós tivemos gente que tentou empreender, comprar um caminhão para tentar fazer transporte Acabou caindo no golpe do falso leilão Tudo é o quê? Você falou a palavra-chave aí, né? Um desconto maravilhoso Um preço fora do comum Um produto muito bom com preço convidativo Aí é que está o golpe Não existe, né? Não existe almoço grátis Não existe nada de graça Tudo tem custo, tudo tem preço E muitas vezes a pessoa, na fã de fazer um bom negócio De gastar bem o seu dinheiro Acaba perdendo todo o seu dinheiro para o golpista Que coisa maluca, né? Outros crimes que acontecem Boa noite, Cinderela, em bares Isso acontece muito? Então Como é que isso acontece? Observamos isso também Na verdade, assim, duas vertentes, né? A questão dos bares A questão de locais de grande afluxo de pessoa Principalmente depois que houve a flexibilização As pessoas com aquela ânsia de sair Pessoal que é da noite Pessoal que gosta de sair Que gosta de frequentar um bar, lanchonete Não estava fazendo De repente saiu E, né? Você é uma pessoa que estuda a mente humana Sabe o que eu vou dizer Aquela coisa de você ficar muito tempo Só no virtual, virtual De repente você poder conversar com alguém Chega ali Pessoas desconhecidas A pessoa te seduz, né? Completamente Você está sozinho Já está carente Exatamente Alguém lhe dá atenção Uma pessoa bonita Começa aquela conversinha Para a boi dormir Abriu a chave Virou a chave do coração Então, nós temos duas vertentes Temos essa questão da noite, né? Vamos dizer assim Bares, lanchonetes Locais públicos E temos Que é o caso até que o Urbano citou Eu sei que ele falou aqui De uma criminosa Que foi identificada lá pela nossa equipe E cometeu vários desses crimes Que era o quê? Ela, principalmente idosos E chegou a entrar na casa Fazer refeições com esses idosos E num momento de distração Colocava o remédio na comida Na bebida Esses idosos E literalmente limpava a casa Acabou que nós tínhamos Uma dada de prisão já expedida Pela justiça aqui em desfavor dela E quando ela foi tentar Cometer mais um crime desse Lá na grande Alambari Terra de Urbana Martins Ela acabou sendo presa Ou aquela pessoa Que se apaixona por alguém Numa noite Vai para um motel Vai para um hotel E ali naquele momento Boa noite Cinderela Um abraço e um beijo Então, isso é até folclórico Esse nome Boa noite Cinderela Ele advém disso Do passado era assim É o Boa noite Cinderela Urbano que é mais antigo Vai lembrar o golpe do Suadouro Ele é bem antigo Do Suadouro, né Urbano? Lembra do Suadouro? Que muito se observava aqui Na região central de Sorocaba O que é do Suadouro? Explica Urbano Do Suadouro Explica Urbano As meninas trabalhadoras do lazer Não é isso? Né doutor? Sim, sim Meninas generosas As meninas generosas Elas levavam o cliente Até um determinado local É isso? Isso E aí dava o Suadouro Fazia eles Na verdade eles Bebiam, enchiam a cara Ela colocava algum produto Suadouro porque Dá o maior suadouro Não, e também Tem uma outra vertente Que enquanto eles estavam ali suando Outra pessoa Que já estava esperando Ia lá e roubava todo mundo Então Essa coisa Normalmente não se age sozinho Crime normalmente Sempre há comparsas Sempre, sempre Para você ter uma ideia Esses estelionatos É recorrente Nos programas policiais Que você vê na televisão São montadas verdadeiras centrais São montadas verdadeiras Empresas para isso Pessoas contratadas Local Apropriado Gente treinada mesmo Para a banidade Na verdade Existe um roteiro a seguir Existe um roteiro a seguir São perguntas Você tem que fazer Permitimos Se me permite Eu sou o super delegado Doutor Acácio Do Boa Noite Cinderela Nós já sabíamos Do usual Como o Francisco citou Bares A pessoa vai Acaba se envolvendo Na conversa do outro Ele coloca o produto Na bebida Agora A questão de entrar Na casa Já não é bar A pessoa vai Até uma residência Entra na residência Entre aspas A convite Dos moradores Geralmente pessoas idosas Então me parece Que é uma modalidade Nova E igualmente perigoso Porque não está mais Naquele ambiente De bar Não está mais Naquele ambiente De se constrair Como é que a pessoa Consegue chegar Até este lugar E que ela tem Informações Antes das vítimas Como fazer Para as vítimas Não recolher Essa pessoa Chega com um norota Lá Com uma conversinha Às vezes Dizendo que é pesquisadora Que é agente de saúde Até isso Viu, Francisco Chega lá Faz com que Essas pessoas Acreditem E acabem entrando E aí Vem aquele momento Ai, estou com sede Queria um copo d'água Queria que vocês Tomassem comigo também Vocês tomam comigo E os inocentes Vai lá E nesse momento Acontece isso Essa é uma abordagem Que eu acho Que o senhor Deveria insistir Porque me parece Que ela é nova Ela é nova Assim, entre aspas Nessa situação Que leva um perigo Lascado Principalmente As pessoas de mais idade É, na verdade É o bom e velho estelionato De uma forma diferenciada Aquela pessoa Que vai Que sai Observa No lugar Que ela quer agir Identificou lá Uma potencial vítima Um idoso Um casalzinho Aborda A conversa A mais variada É possível Até que Mediante a boa e velha lábia Consegue entrar Na casa dessa pessoa E a partir daí Sempre na fragilidade Sempre na fragilidade E no momento Que a pessoa está mais desarmada O idoso O idoso A idosa Por exemplo Num bairro Nós temos casa Lá no Novo Sorocaba Uma região de gente muito boa De gente muito trabalhadora Então Anda pela rua Observa Identifica Até com dó De alguém Leva pra levar Um prato de comida Em casa Às vezes Sem dúvida Sem dúvida A cole Já sofreu muito Na vida A história inventada Ela é inventada Na hora Por exemplo Posso tomar um copo d'água Pode A partir dali Começa Boa e velha lábia E se o copo d'água É bom Então aí a conversa Já vira pro café Já vira pro café Que nem disse Urbano Já vira pro almoço Uma ajuda pra lavar roupa A partir daí Então o segredo O que que é Infelizmente Não confiar primeiro Infelizmente Infelizmente Mas na noite Aquele velho costume Que as nossas mães Sempre nos deram Pra você ver Até isso mudou o perfil Antes Eu Na minha casa São só homens Mas eu Tenho duas filhas E Como A minha esposa Sempre dizia E diz ainda Apesar das filhas Tarem grande Formada já Quando começaram a sair Sempre aquele velho costume Não Tome no copo de ninguém Não descuide do seu copo E não tome no copo de ninguém Então esse conselho Por mais que ele possa Aparecer antigo Ele tá muito válido E muito eficiente Nos dias de hoje É uma coisa que não perde Nunca a validade Não Maluquice E todas as idades Infelizmente Infelizmente Com consequências gravíssimas Quais são os produtos Normalmente Que constam nesses Que entorpecente Que é utilizado A gente tem observado Inclusive por laus Que a gente tem visto É O mais usado É o clonazepam É o remédio de dormir Sim Sim Você tem o dormonide Também né Mas o dormonide É um pouco mais difícil Porque o dormonide Ele tira a memória Então você não vai lembrar Então você não vai lembrar De nada Mas o mais usado Repito Inclusive Constatado em laudos É o clonazepam Meu Deus do céu Bom Urbano Com você Mais uma pergunta Ao doutor Acácio Aparecido Leite O titular do 8º Distrito Policial Aliás A cidade Zona Norte É uma grande região Sobre responsabilidade Do superdelegado E esse sistema Do Boa Noite Cinderela Não são só em bares Que estão aplicando também Mas grandes eventos Shows E até rodeios Como vimos agora Recentemente Uma moça foi vítima Agora doutor Essa vítima Como é que ela é conduzida Para este outro local Ela é lá Do bar Porque ela paga na hora Ou é um processo Como que é E dificilmente Ela vai se lembrar Do que aconteceu Porque ela pode ser Estuprada Voltada Roubada Muito boa pergunta Ela não vai se lembrar Realmente de nada Muito boa pergunta Como é que se procede Nós fizemos um trabalho Lá Inclusive com Entre aspas Consultoria Porque é um amigo Uma pessoa que eu respeito Por demais E não me furtei Em consultá-lo A questão técnica Que é o professor Eric Da Uniso Nós temos casos Que a pessoa vai recobrar Consciência plenamente Três dias após Tanto a dose alta É Porque vamos entender Que quem está aplicando Não é técnico Então ele dá o que tiver na mão Dá o que tiver na mão E outra coisa A pessoa normalmente Que foi a vítima Ela não está acostumada Com remédio forte Então ela vai ficar bombaleada Vai ficar drogue E via de regra Ela vira praticamente O criminoso Ele vai poder guiá-la Para onde ele quiser Para onde ele quiser Fazer o que ele quiser Agora com a questão Por exemplo Veja onde chega Você tem o criminoso Você tem a vítima ali Sem totais condições de reação Ela consegue desbloquear o celular Através do digital E a partir daí Com aplicativo de banco Com pix Um abraço Questão de residência Por exemplo Que foi o caso Coloca por exemplo Casal de idoso Para dormir Ela está dentro da casa Faz a mudança da casa Tira tudo Geladeira da televisão Muda Tira tudo Sim Então Repito O que mais a gente observou É que a pessoa vai recobrar Consciência plenamente Três dias depois Inclusive questão motora Às vezes ela consegue lembrar De algumas coisas Mas o físico não responde Tal é a super dosagem Que ela recebe Desse remédio Que você bem colocou aí Tem remédios hipnóticos Inclusive Você não lembra nada Do que aconteceu Nem que tinha alguém Na sua casa Provavelmente Então O segredo ainda É aquele né Muito cuidado Com amizades Que nem disse o Kiko Pessoa sorrindo Pessoa simpática E você na carência Ninguém me ama Ninguém me quer De repente E a carência é afetiva Realmente né Quantas milhões de pessoas Ficaram sem abraçar ninguém Em quanto tempo Sai pra noite Chega lá Que nem você disse Simpático Simpática Bonito Bonita Acaba se deixando levar Não tem jeito Doutor Acácio Eu só quero saber Daqui a pouco Do meu intervalo comercial Mas eu queria Me referir A um detalhe Que é na verdade É um enxugajelo Né É importante A participação Do nosso urbano Martins Que é Na verdade Eu não digo Nem o tráfego De droga Mas o usuário Porque se você Não tem o usuário Você não tem o tráfego Simpático Já diria o padre Itadeu Só há prostituição Porque há o cliente Simpático Como é essa equação Na Zona Norte Não é diferente Como tratar Na verdade É um conjunto De política pública É crase E é difícil Da pessoa sair Depois Num determinado momento Quando ela não tem Significação de vida Trabalho A família Já cansou Qual é esse quadro Hoje Que se acompanha No distrito No oitavo Na Zona Norte Que é uma cidade Qual é a situação Vivemos uma situação Caótica Nisso Na nossa sociedade Olha aqui Eu acho que é uma pergunta Assim Muito pertinente Muito boa E muito boa De responder também Polêmica Lógico Polêmica Na verdade é assim Eu Até gosto desse tema Porque eu tenho um trabalho Muito forte Comunitário Lá na região Até Algumas pessoas Alguns colegas Não entendem Por que eu faço isso A gente tem reuniões mensais Com a comunidade E quando eu digo Com a comunidade É com toda a região Da Zona Norte E essa reunião É feita no bairro Essa reunião É feita no bairro Eu vou Descorrer de uma situação Que eu passei no passado Aqui Nos comunique Até pra gente divulgar Sim Compromisso meu Compromisso meu Um perrengue Que eu passei no passado Aqui Era uma sexta-feira À tarde A então presidente Do conselho comunitário Me ligou Falou assim Vou reunir com o pessoal Ali do Vitória Reg Agora à tarde Tem condição de ir Eu falei Eu vou dar uma passada E fui E acredito que vocês quiserem A maior Reclamação que eu escutei A maior queixa Que eu escutei Principalmente dos jovens Era a falta de Equipamento de lazer Falta de Enfim Questões culturais E tal E quando ele me fez A seguinte pergunta Eu senti Uma pancada muito forte Quase fui a nocauta Ele me perguntou assim Por que que todas as shows Toda a música É lá no Parque das Águas E não tem nenhuma Aqui no nosso bairro Foi uma pergunta Que pra mim Bateu fundo Era antes da campanha Da eleição Agora atual E O que que eu fiz Eu fui atrás De algumas pessoas Fui tentar abrir Algumas portas Todas as portas Se fecharam pra mim Porque Você tem que ter Uma visão assim Existem determinadas Regiões da cidade Que você Pode levar A música clássica Sim Você pode levar A música clássica Mas você tem que Começar esse processo Adequando A comunidade Você tem que Colocar o hip hop No intervalo Pra música clássica Pra ele conhecer Você Quando nós começamos A Ipanema lá atrás Há 33 anos atrás A gente falou Nós precisamos tocar Música Mas nós queremos Informação Então a gente Vamos tocar música E no meio das músicas A gente põe informação Né Essa coisa de você Introduzir Fazer a pessoa Aprender Aquilo que pra ela É diferente Então Você Você tá lendo Pensamento Exatamente nisso Que eu pensei Exatamente nisso Que eu pensei Porque um dos meninos Falou pra mim Mas o que vocês fazem Ele falou A gente se reúne Na praça Pra rimar Rimar é a batalha Do hip hop Eu trabalhei Na periferia de São Paulo E Foi obrigado Praticamente Pra eu poder Me comunicar Com os jovens Eu gosto de cururu Se o senhor quiser desafiar Nós vamos desafiar Aqui daqui a pouco Na verdade Eu canto cururu Com o senhor Eu ia com meu pai Lá no empatinho Quando era um festeiro De empatinho Se bobear Meu pai que ia tocar lá Porque meu pai Era violeiro de cururu Eu brincava do cururu Eu adoro rimar Eu adoro também Eu gosto muito Que nada mais é Do que essa história Do reviop É o desafio É o desafio Do diálogo Do rimar E como você Acabou de dizer aqui Que você é democrático As emissoras Eu vou citar aqui Pode Por favor Depois tem direito de resposta Por favor Eu fui conversar Com o pessoal do espaço rap Sei Da 105 Sei Mas não consegui Não consegui Por quê? Porque a minha ideia Era que o pessoal Do espaço rap Viesse até Tem a praça Amadeu Franchuli Lá na zona norte Uma praça linda Maravilhosa Dos avós Dos meus sobrinhos Maravilhosa Maravilhosa A praça Está à disposição Amadeu Franchuli E não tem Absolutamente nada Em termos de cultura Tentei abrir essa porta Conversei com alguns políticos Vou me omitir aqui dos nomes Mas não consegui também E isso me causou Uma frustração muito grande Eu só acredito Que se a cidade Tivesse tomada De eventos Sim Mesmo no evento Pode ter droga Você sabe disso Lógico Infelizmente Acaba que é uma doença também É uma doença Não deixa de existir Do outro lado Veja como é um contrasenso Você tem por exemplo A região do Abiteto Mas você ocupa da ociosidade Também outros Você tem na região do Abiteto Um pouquinho antes Você tem Senai Você tem um grande número De escolas no Abiteto E no entanto O tráfico impera Nós temos prisões E flagrante por tráfico Praticamente todo dia Na região do Norte Quase que você precisa pedir ordem Para entrar no Ana Paula Leotério Senão você não vai entrar Então Eu acho que a gente Precisa rever a questão Principalmente Urbano Já conversamos sobre isso A questão do trabalho Do adolescente Quando o adolescente Pode e deve trabalhar Quando ele deve ocupar Somamente com Por exemplo Com Querer Questão de empreendedorismo Talvez seja aquilo Que eu falei É o sentido da vida Sim Encontrar um sentido Para a vida No trabalho No estudo No lazer Na atividade Ali na região Do Santo Esmeralda Que é aquele bairro vizinho Que faz fundo Com o Abiteto Existe por exemplo Uma escola Maria Ondina Que é um oásis É um oásis A escola Muito bem administrada A escola não tem Problemas disciplinares A escola não tem Pichação Deve ter um diretor Uma diretora Fantástica Porque diretora Diretora faz Muda a cara da escola A diretora Envolve a comunidade Traz a comunidade Professora Kátia é Sim Mas o que é o segredo dela Por exemplo A comunidade Ela envolve a comunidade Totalmente E saiba você E até fica aqui como exemplo Eu tentei que isso Fosse difundido na cidade inteira Mas é difícil Por exemplo Ela tem o programa Dos mediadores mirins Todas as questões disciplinares Da escola Que resolve São os próprios alunos São alunos Que fazem o curso Entre aspas curso São treinados pra isso E quando isso chega Na diretoria Aquele velho Já chega redondo Já chega com propostas Entendi Ele brigou com ele Ele brigou com ele Mas conversamos E ele deseja isso Ele deseja aquilo A diretora vai ser só A que bota o Marta Ou depende Vamos dar a confiança pra ele Isso É o juiz da causa Que legal Doutor Acácio Mostrar que existem Boas ideias Boas projetos Que a gente tem que divulgar Muito Muito Sabe E outras pessoas Abnegados Que tem que correr Atrás disso O Quedão Por exemplo Com a questão do esporte Já está uns 30 anos Quando eu fui secretário Meu pai foi Quando ele foi construir O campo dele Eu tinha 29 anos E é um batalhador Batalhador Então é outra vertente É colocar a criança no esporte Você tem líderes de esporte Você tem líderes de educação Você tem líder comunitário Que muda a história do bairro Mas principalmente o seguinte É o pertencimento É entender que a praça É minha É minha Não é do tráfico É do cidadão de bem E isso que é a parte mais difícil As pessoas ainda tem medo Mas a gente está lutando E vamos vencer Pois é Não é fácil não A gente volta com o nosso Urbano Martinho Doutor Acácio Leite Daqui a pouco falando sobre Esses golpes As dificuldades Que nós enfrentamos No dia a dia No trabalho policial E aquilo que a gente pode fazer Para ajudar a polícia Para se ajudar Daqui a pouco Com o doutor Acácio Aparecido Leite Titular do oitavo Distrito policial Da Zona Norte Voltamos já A cepa Com produtos da padaria real E café e célcio Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você Oito horas e vinte e sete minutos Repetindo oito e vinte e sete Hora certa para a Soma Jeep Sorocaba Que informa Uma nova dimensão vai se abrir Nas suas aventuras Novo Jeep Commander O SUV de sete lugares Mais tecnológico da categoria Venha fazer um test drive Você vai se surpreender Para atendimento online Acesse Somagip.com.br Esta meia hora Do Jornal da Jovem Pan Sorocaba Tem oferecimento de Granville Reserva Atlântica Exclusivo Como você Oito e vinte e oito Continuamos em nossos estúdios Com o doutor Acácio Aparecido Leite Delegado do oitavo DP Doutor Acácio Tenho uma curiosidade Essa vasta experiência Que o senhor tem Há tantos anos Nessa profissão Nesse cargo Tão importante O senhor percebe Que houve uma diminuição Na idade Das pessoas Que cometem Os crimes Infelizmente sim É Infelizmente sim O adolescente Jovem Está cada vez mais cedo Talvez buscando aí Preencher espaços vazios Como está dizendo Com o Kiko agora Cada vez mais cedo Ele está entrando no crime É o pequeno crime É o pequeno tráfico É prestar serviços Ao tráfico E ele vai infelizmente Evoluindo Então você tem Jovens em terra Idade aí Já inclusive já condenados A grandes penas Infelizmente É uma pena Muito bem Urbano Martins Como você Pergunta ao doutor Acácio Doutor Acácio Você aceita um café Obrigado Daqui a pouco Doutor Acácio O avanço tecnológico No campo Do Internet Bank Traz muitas comunidades Para os correntistas Só Que com elas Vieram também As dores de cabeça Criminosos Encontraram Uma forma De utilizar O pagamento Via Pix E a tecnologia Do Quercom Para aplicar golpes Esses criminosos Estão falsificando Faturas de empresas E enviando Para os clientes Isto Quando Presencialmente Eles não pegam A pessoa Como Vítima Sequestra E obriga A fazer todas As transferências Via Pix Quer dizer São duas situações Uma O vagabundo O vagabundo O lalau Pega E envia Para a pessoa Um boleto falso Via Pix E o outro É de fato Sequestra E Passa Horas e horas Nas mãos Desses desgraçados O que Que o Pix Está trazendo De cabeça Será O senhor Eu vou completar Sua pergunta Eu tenho um parente Que Ele ligou Para o Bom Não era ele Né Sim O pai Recebeu uma ligação Como se fosse O próprio Pai Eu preciso pagar Uma conta urgente Eu estou comprando Paga E depois Eu transfero 3.700 reais E esse meu parente Transferiu Porque era um pedido Do filho Mas na hora Do desespero Ele fez a transferência Sabe quando Ele vai ver de volta Nunca Por telefone Exatamente Através do Whatsapp Nunca mais Ele vai ver Esse dinheiro Através do Pix Pois não Doutora Carlos Então Eu sou a favor De continuar o Pix Sim Urbano Eu acho que o Pix É uma ferramenta Que veio Para ajudar Nós temos relatos Principalmente De quem é da área Empresarial Pequenos comércios E tal Isso ajuda muito Porque Diminui a taxa Você não tem a taxa De transferência Você não tem a taxa De digestão De nada disso Maravilhoso E é dinheiro Que entra imediatamente Na conta da pessoa Porém O crime Como sempre evolui Acabou percebendo Pegando esse filão E está usando isso Para o crime Qual é o grande segredo Que a gente tem Na questão do Pix Urbano Esse caso Que o Kiko falou Que é muito recorrente Infelizmente Eu vou Relatar Vou confessar aqui Que quando Eu passei o final de ano Com a família Numa chacra E no dia 26 O meu foi um familiar também No dia 26 de dezembro No telefone De uma das minhas filhas Teve essa ligação Teve essa chamada Né A minha filha Pegou o celular Da minha mulher E falou É Eu estou ligando Para minha mãe Se eu estou aqui Alguém Pegou a foto Da minha filha Colocou outro número Mãe Estou precisando de dinheiro Você pode me ajudar Eu entabulei a negociação Com a pessoa Deu corda Deu corda Mas ao final Ela percebeu E deletou Apagou tudo Então qual que é o segredo De tudo isso Antes do clique final Antes do ok final Faça contato com a pessoa Entra em contato Telefone Use o bom e velho telefone Que o telefone celular Hoje a coisa que você menos faz É ligar para as pessoas É verdade Falar com a pessoa Só de zap Só rede social Instagram Enfim Então Nesse momento sim A questão do boleto Como é que você Via de regra O que que é Você ao final No clique final Quando você vai fazer o pagamento Ok pagar Você vai ver o destinatário Ela é uma pessoa física É uma pessoa física Então O que que acontece com o boleto Você entra lá Se você entrar no Google agora E colocar Por exemplo Um banco X aí Financeiro Você vai ter várias outras Páginas Como sendo desse banco Que são como você diz São intermediários São financeiras São escritórios de cobrança E são criminosos Então muitas vezes A primeira proposta A proposta mais agradável Que você vê Você acaba entrando ali E aí onde você recebe O falso boleto Aí onde você recebe Propostas mirabolantes Para quitar uma dívida Que está te afligindo Há muito tempo E acaba entrando Então Segredo Ao final Antes do clique final Se for Questão de filho Falar com a pessoa Entrar em contato E se for uma empresa Observar se não está pagando O leilão Por exemplo A questão do falso leilão Noventa e nove por cento Dos pagamentos São feitos Para pessoas físicas Aí ele entra Ele fala que ele é o leiloeiro Por isso que ele está recebendo Não é Não existe Não existe Você está pagando Para uma empresa Você vai pagar Para a pessoa física Funcionar da empresa Jamais Então Propostas mirabolantes Muito cuidado E ao clique final Observar Muito o que está acontecendo Hoje você tem condições De durante uma transação Você está pesquisando A empresa que você está comprando Abre outra tela Vai pesquisando Então Cuidado Compras de outro estado Nós temos lá na Zona Norte Por exemplo Pessoas que Tentando empreender Cria brechó Cria Até mesmo Na plataforma de venda E acaba clientes Pessoas de outro estado Quando vai ver Comprou Ou vendeu Para uma pessoa lá da Amazônia Por exemplo Não vai receber nunca Por quê? Porque aquela pessoa não existe Então Muito cuidado Muita pesquisa Não hesite em perguntar Não hesite em fazer perguntas Indelicadas Para aquela outra pessoa Por quê? Você não sabe A internet ela tem isso Ela é uma maravilha Mas você não sabe Quem está lá do outro lado Então Cuidado Atenção E eu digo sempre assim Respira Respira antes de fechar Acalmei Agora eu vou ver direitinho O que eu vou fazer Não se deixe levar Pela falsa ilusão De uma ótima proposta Mas é difícil né Muito difícil Porque as pessoas vivem Na verdade Em dificuldade Desespero E de repente Aquela história né De repente ela está até Acreditando que vai ser Convocada por Big Brother Né É complexo A alma humana Se vê Voltamos a falar Da carência Sim Aqui em Sorocaba Ainda pelo menos Na minha região Nós não tivemos Mas nós estamos Estando em São Paulo Essa noite Eu vendo os jornais Na madrugada de hoje Na manhã de hoje A questão do Da página de encontros Do site de encontros Sim A pessoa marca um encontro Achando que está marcando Um encontro com uma mulher Vai até o local E ela é roubada Nesse caso o indivíduo Foi morto pelos criminosos Ou chama na casa Nossa aí Aí é sem comentários O risco desses catálogos Desses sites É muito perigoso Demais Demais Então Se vai marcar É uma indústria do sexo Eu acredito que é uma indústria Por enquanto do encontro Mas é do sexo Qual que é o problema Qual que é o problema Eu sou um homem Sou uma mulher Ok Me dispus a fazer isso Vou entrar Vou para Vou para esse site de encontros Vou para essa situação Pelo amor de Deus Marca no local público Marca no shopping Marca enfim Uma conveniência No local público Que tenha câmera Mas mesmo assim Muito cuidado Por quê? Porque na verdade A pessoa tem mutabilidade verbal E vai E essa abordagem Vai acontecer Quando essa vítima Vai estar chegando Vai estar chegando Então Muito cuidado Parece que você está encontrando Com a princesa Ou com o príncipe encantado Sim Não é qualquer pessoa Não É gente treinada É quadrilha Eu vou Vou tentar ser o menos Invasiva que possível A questão por exemplo Não pode invadir A questão por exemplo Que a gente está percebendo Urbano Eu já comentei com ele Sobre isso também As pessoas não sabem Mas eu converso muito com o Urbano Tenho respeito muito grande por ele Gosto muito dele A questão do Nudes Do falso Nudes Claro Ora Como é que pode Um cidadão de meia idade Dos seus cinquenta e cinco Como eu Sessenta Sessenta e cinco Já tivemos Receber Proposta de amizade De uma Mocinha De uma adolescente Dar o ok Na rede social E essa mocinha O chama Para ir para o WhatsApp Porque é mais fácil De conversar E do nada Começa a receber Fotos nuas Dessa menina Meu Deus do céu Será que não consegue entender Que é um golpe Isso não existe A partir daí Cria-se todo um teatro Em cima dessa pessoa Entra o juiz Entra o delegado Entra o pai Da menina Olha Vou te matar Vou aí Vou prender você Preciso de dez mil Nós temos casos aqui De pessoas que perderam Mais de cem mil reais Sem conversar com a polícia Sem conversar com a polícia Porque se tivesse conversado Com a polícia Ele teria pago zero Sem conversar com a polícia Sem conversar com a polícia Mas aí sabe o que é Kiko Na verdade é a vergonha Inclusive da família Expor a esposa De repente Está fazendo isso Em silêncio Aí você Falou tudo Esse caso específico São homens Homens já Maduros Isso quando ele Também não manda O nudes dele Noventa por cento Manda Noventa por cento Manda E não tem Não tem classe social Não tem idade É tudo E não são casos Tão incomuns Não Esse do Do nudes aí Aí você tem o outro lado Senhoras Normalmente senhoras Sozinhas Viúvas Separadas É Cômico se não fosse trágico O soldado Do exército americano Que está combatendo No Afeganistão Ah Eu já ouvi O soldado Que está combatendo No Afeganistão Aquela foto linda Ele está dentro Do navio Só pode falar De vez em quando Aí teve uma senhora Que eu perguntei Mas se ele é americano Como é que você conversa Com ele Ah eu uso o tradutor Ele fala um pouco De português também Ah ele fala português Que bom Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma amiga Que estava no navio Desse Aí ela caiu na real Eu não precisei Falar muito Eu falava Mas dá a impressão O seguinte Como ela estava Num perfil Que eventualmente Não estava Merlin Monroe A pessoa se sente amada Cubiçada Daí você vai falar Ela fala Você está com inveja Da minha relação Você não está querendo Que eu dê certo Você está Está jogando água Uma pessoa Uma pessoa que gostou De mim Aí você fica Fala com o seu soldado É Que está no Afeganistão Para vocês entenderem Como que esse falso soldado Arranca o dinheiro da vitrine Não Nesse caso não arrancou Mas olha como você trabalha O que? De novo Vamos falar Nós estamos falando Em fragilidade humana Muito Vazio Carência É Essa da mulher é assim Vai se avançando A conversa Até que chega o momento Eu quero te mandar um presente Eu estou aqui Vou mandar Algumas joias Eu preciso mandar um pacote Só que precisa recolher A taxa da alfândega Você pode fazer um pix Para mim? Faço Faço Aí Olha Chegou Está no Porto de Santos Aí o pix daqui pode Precisa Mesmo no Afeganistão Pode fazer o pix daqui Você pode fazer uma transferência bancária Inclusive contas internacionais Antes do pix A gente tinha contas internacionais Na verdade o que são? São nigerianos A grande maioria são nigerianos Moradores no centro de São Paulo O tempo inteiro Monitorando as redes sociais Percebe essa fragilidade Que você falou A partir daí Agora Se eu falo uma coisa importante Urbana Eu vou fazer a minha última pergunta Eu vou pedir também Para você caminhando Para o encerramento Se bem que a gente podia falar Aqui três dias Na verdade é o seguinte As redes sociais As pessoas se expõem Totalmente E a maioria dos crimes Em espécies digitais Eles acontecem Através das fotos E do perfil Onde as pessoas estão comendo Onde elas estão Onde elas estão fazendo Na academia Onde elas estão Então assim Tudo Perfil profissional Tudo Pessoal É uma coisa muito complicada Porque na verdade Ali que você Você expõe os seus gostos Você expõe as suas Quais são as suas predileções Eu vou citar um exemplo pessoal Eu vou citar um exemplo pessoal Meu aqui Quem me acompanha Eu gosto de pescar Em alambaria Eu gosto de cozinhar E eu gosto de passar Com a minha cachorrinha A minha cachorrinha Tem o Instagram Tem mais seguidores Que eu E é gozada sim É que normalmente Quem é mais bonito Tem mais Sem dúvida Sem dúvida Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Só falta falar Comigo Às vezes fala Quando a gente está Na tristeza Está um olhar Do animal Para a gente É um bálsamo Na ferida É verdade Então Eu percebo assim Cada vez que eu coloco Uma foto com ela Enfim Eu vejo lá Minhas solicitações De amizade Tudo relacionado a isso Então Você é um empresário Você sabe o que eu estou falando A rede social Ela tem esse condão De divulgar Quais são os seus gostos Então O empresário Aquele indivíduo inteligente Ele vai o que? Ele vai perceber isso E vai lhe bombardear Com questões relacionadas a isso Assim como o crime Assim como o crime Uma senhora Um senhor Começa a expor ali Solidão Você está dando pistas Começa a expor ali Carência afetiva Ainda que nas entrelinhas Você está dando As pessoas escrevem Frases Ou publicam Elas estão assinando recibo É uma coisa É impressionante É impressionante Ela está falando O que ela está sentindo Publicando o que está sentindo E aí você entra Palavras bonitas Soldado no navio Ali O Titanic Já me senti Braços abertos Na ponta do Titanic Aquele cara Perfeito Farda Tudo que eu queria Perfeito O fetiche pelo militar A coisa da carência O delegado Ninguém que ama O fetiche do militar Doutor Acácio Urbano Para finalizar Sua pergunta Doutor Acácio Aparecido Leite É titulado Oitavo Distrito Policial Deu uma aula aqui De golpe De boa noite Cinderela De piques Da falta de cultura Que pode evitar Evitar a criminalidade De escolas Com você Urbano Eu vou lhe dar o privilégio Da última pergunta Até porque Você é parceiraço Doutor Acácio De muitos anos Ele já participou Do boteco Na época do boteco E é um grande parceiro Aqui da Jovem Pan Quem sabe Retornaremos ao olho vivo O senhor vai ser Um dos principais convidados Doutor Obrigado Mas na verdade Não é uma última pergunta E sim um agradecimento Participar dessa entrevista O senhor sabe também A grande amizade Que eu tenho Pela sua competência E fechando Dizendo que Nem tudo que reluz É ouro Certo? Então Nem tudo que reluz É ouro Então para as pessoas Realmente ficarem Mais atentas Menos expostas Com algumas particularidades E o senhor disse tudo Antes de finalizar Qualquer operação Veja bem Para quem está enviando O que está enviando E ó Não converse Fique de olho vivo Em lorotinhas Porque 171 A arma dele É a palavra Não é a arma real Obrigado Olha Alguém A Cida Muniz Eu não sei se ela quis dizer A live Ou a livre Pergunta Do livre De culinária Ah do livro De culinária Do doutor Acácio Agora ela vai dizer Que livro é esse Doutor Acácio? Ah não É um pessoal aí Colega seus Que uma época Tentaram É um cotinho Na minha cabeça Que eu tinha que fazer Um livro De receitas É E o que que o senhor Mais gosta de cozinhar? Ah eu gosto Algumas coisas Eu gosto da comida Mais rústica né Comida mais rústica É Gosto de massas também Tuto de feijão Nossa Tuto de feijão Tuto de feijão Tuto de feijão Faço Gosto de fazer Gosto de comer Tem uma vertente Espanhola Pelo lado da minha mulher Então gosto de fazer o puteiro Puteiro Divino Gosto de fazer o puteiro Mas no frio Só coisa leve né Mas tem o lado meu Italiano Então a massa Fala forte É Mas a comida rústica A comida caipira É o que me chama mais atenção Com certeza Fazer uma galinhada Fazer uma feijão Uma feijoada Como é que chama? Feijoada Não Uma caipira Tem a cearice Que é de Porto Feliz Não tem aquela de caipira É Ah como que é o nome? Que faz com peixe Você faz um momento Com peixe Ah paella caipira Paella caipira Fazemos também Que delícia Paella caipira Fazemos também Então vamos combinar Qualquer dia Doutor Acácio Vamos sim Olha foi um prazer imenso Ter a sua presença aqui Volte sempre Eu acho que Esclarecer a comunidade É o papel Da Jovem Pan E foi uma alegria Tê-lo aqui A alegria foi minha E tentei dizer Para a comunidade também Que a polícia Nada mais é do que Parceira da população Desmistificar um pouco Aquela coisa Que o delegado Comandante da PM Tem que ficar no pedestal Não é nada disso Eu gosto muito Da Zona Norte Por causa disso Porque lá você dá um bom dia Você recebe um bom dia Então E não é a região periférica Eu sei Mas é uma região De muita gente trabalhadora E muita gente boa Com certeza É uma cidade São 300 mil habitantes Ali naquela região É um movimento enorme Como eu disse E crescendo Nós fechamos o ano passado Para você ter uma ideia Com alguma coisa Em torno de 12 mil Boletins de ocorrência É muito Mais do que algumas Seccionais aqui do D37 Com certeza Então tá bom Doutor Acácio Sucesso Muito trabalho E que a gente Que a gente possa Orientar a comunidade A estar se protegendo Desses crimes Em especial A sua vulnerabilidade Através das redes sociais Obrigado Amém É o que eu desejo também Um bom dia a todos Muito bem Falamos com o doutor Acácio Se não quiser virar notícia Não demotiva o doutor Acácio Se não quiser Repete aí Urbano Se não quiser virar notícia Não demotiva o doutor Acácio Muito bem Depois dessa Café Excesso Produtos da Padaria Real A gente volta já